A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É sim, sabe muito bem com o suspeito que sei Nossa madrasta saiu há horas e ainda não voltou E Vosmissi também deixou em tendência mais cedo do que devia Por isso você está fora de si, como pode me fazer essas insinuações? Insinuações? Hoje mesmo eu diria toda a verdade ao nosso pai Minha piedade acabou, acabou De vida maneira torpe como Vosmissi age Pois saiba que fui me encontrar com outra pessoa Com a senhorinha Graça Não acredito Conversávamos a sós Decidi pedi-la em casamento Essa mesma noite Jura? Mas eu vim com um sorriso nos lábios para lhe dar essa notícia E Vosmissi me recebeu apedradas Perdoe-me, perdoe-me Não sabe como estou feliz com a notícia Seu Pedro, o que está acontecendo? Este é o novo capataz Já que o outro não estava cá Mas com as mulheres Ontem, durante o roubo E perdeu o posto Há de castigar o escravo Mas o Pedro, o Giovanni, o que foi o culpado? Em caso de roubo para o espessivo Todos estão culpados Pode dar as cibadadas Eu não aguento ver isso, não, hein? O senhor está descomposto, senhor Felix E o vosso pai não está sendo justo, não é, senhor Graça? O escravo não podia defender a casa sozinho Há muitas injustiças que se cometem a cá nesta casa A primeira foi o casamento Do senhor com a minha irmã e não comigo Eu sei, senhor Graça Mas ao menos nós continuamos perto um do outro, não é? Por quanto tempo, senhor Felix? Bem saberes que me abrigarão a casar Mãe, vai-me, você vai dizer que não E eu sei que não concordará, não é? Eu tentarei Mas uma filha é obrigada a obedecer mais do que uma escrava Perdoa-me E onde vai com tanta pressa, senhoria? Não quer plusear comigo? Não, senhor Felix Eu gosto de ouvir o que eu estou ouvindo E eu não acredito que os brancos Plane se revoltar contra os portugueses E eu também não confio nos brancos Mãe, Dom Félix diz Que os tropeiros não aguentam mais a restrição do comércio E que os garimpeiros querem garimpar ouro e diamante Mas que o rei não deixa Essa terra já deve ser linda se fosse nossa E eu vou marcar o encontro de vácuo seco com Dom Félix Pois, Mark Eu pensei que era só a ideia dele Mas agora vejo que a hora acerta Ou na luta agora Ou nunca mais Seu João Fernandes Eu preciso falar com a sua pessoa Diga Eu ouvi tudo Então a Chica pensa em atrair sua avanço Eu não sei O que diz escravo? Eu faço você perto do rio Eu não sei a palavra certa Eu ouvi Uma conversa A Chica Eu ouvi uma conversa, seu contratador Uma conversa? Sobre o que? Uma conversa com Dom Félix e a mãe dela Vós me sei que a falar com o senhor? O MC merece umas boas pomadas, Chica Já soube da conversa que teve com Dom Félix hoje Não achei descaramento é esse dos escravos dessa casa Que nem paz eu tenho pra conversar que eu conheço Eu quero que já abram o bico pra vós me ser Fala Quem foi que falou? Quem abriu o bico é mais amigo de vós me ser do que qualquer outro, Chica Mas você não percebe o perigo que está correndo por ter tido esta simples conversa? O simples fato de falar mal de eu rei é motivo de prisão Eu não falei mal Eu só penso que nós não podemos mais continuar vivendo essa injustiça Nós sermos ricos E nós vai ser mais ricos ainda sem o peso da coroa portuguesa Eu sou um homem do rei, Chica E sou leal a ele Se eu souber de qualquer outra conversa desse tipo Não poderia mais ficar ao lado de vós me ser Vós me sei que está pensando em se separar de eu? Vós me sei não se dá conta da tragédia que pode provocar, Chica Jure agora, nunca Nunca mais se deixar envolver por essas ideias de libertação Ou serei obrigada a tomar uma atitude drástica E eu juro Mas vós me sentem de prometer pra eu Que não vai prender Dom Félix Ou então nunca mais ele confia nisso Prender Dom Félix? Pelo contrário Ficarei de olho nele Então eu juro Foi só uma ideia que passou na minha cabeça Mas tudo que eu faço Minha voz me ser dizendo que eu estou errada É por amor Eu sei, Chica Então é por isso que eu peço Beijo E não fale mais dos sofrimentos que atormentam a sua cabeça Vem Fica com eu Fica com eu O que é isso? As dores é vós-me-ser ou é um sonho, meu Deus do céu? Martinho, eu tenho uma coisa horrível para dizer. Mas o que mais pode ser horrível das dores? A mãe insistiu como se o Jacobino marcasse o casamento. Vós-me-ser, não pode se casar com ele. Estou desesperada, Martinho. Eu não vejo outra maneira de salvar nosso filho. Mas do que adianta salvá-lo se o vós-me-ser ficará nas mãos dele para sempre, meu Deus? Há alguém, minha mãe, que eu não consigo compreender. Ela acha como se carregasse um segredo. Não é possível que mudei tanto sem razão de ser. Meu amor, tudo parece tão escuro como o céu antes de uma tempestade. Eu sei que vós-me-ser sofre o que eu sofro. As dores. Não diga nada. Eu sei que vós-me-ser está machucado. Apenas me beijem. Porque eu preciso do conforto do seu corpo.